Oi, gente, tudo bom? Trouxe mais vídeo aqui pra vocês de como escrever uma letra pequena e bonita, tá? O passo a passo, você vai seguir certinho que você vai conseguir ter uma letra bem elegante e pequena. Então, a primeira dica que eu passo pra vocês, é que vocês tenham que escolher aí uma caneta ou uma lapiseira de ponta bem fininha, como essa aqui que eu estou, ó. Tão vendo? Bem fininha. Quanto mais fina, você que gosta de letra bem pequena, é melhor. Então, você vai começar, tá? A fazer depois dos exercícios. Mas antes, também, tem essa segunda dica que você vai pegar mais na ponta da caneta. Você vai pegar mais na pontinha. Quanto mais na ponta, é melhor pra escrever letra pequena. Nós vamos fazer agora, aqui, alguns exercícios, tá? São poucos, só pra você aí conseguir melhorar a sua caligrafia, deixar ela bem elegante na letra pequena. Eu vou começar aqui fazendo círculos. Eu não vou pegar muito na pontinha, porque se eu pegar na pontinha, o meu dedo vai tampar aí a imagem pra vocês, tá bom? Mas, o ideal é pegar na ponta da caneta. Então, vamos lá. Vou começar a fazer círculo. Como eu gosto de letra inclinada, eu vou escrever com letra inclinada. Se você gosta de letra reta, escreva reto, tá bom? Coloque bem em cima da linha. Não deixe sair. Coloque bem direitinho. E tente fazer todos os exercícios aí, ó, que nem do círculo. Tudo do mesmo tamanho. Já pra deixar padronizada. Faça bem devagar, tá? Então, essa aqui, esse aqui é o tamanho ideal que eu quero escrever. Se você gosta de mais pequena, é só você ir diminuir o tamanho. Por isso que é bom ter uma caneta bem fininha. Segunda dica que eu passo pra vocês, de exercício, é emendar aqui a letra A, ó. Tão vendo? Vamos emendar aqui direitinho. Fica bem legal também, ó. Isso vai ajudar você aí, fazer uma letra pequena bem elegante. Tem esse exercício aqui também, que ele é o último. Vai ajudar. Faz vários ex. O L pequeno, né? Vamos falar E. Ó. Você vai fazer até que fique bem legal, que você consiga deixar todas do mesmo tamanho. Depois que você já tiver feito os exercícios, você vai partir aí pro alfabeto. Só que você vai fazer o alfabeto minúsculo. Porque o maiúsculo já é grande mesmo. Então, nós vamos fazer aqui o alfabeto minúsculo. Eu vou fazer aqui pra vocês, ó. Esse alfabeto aqui é o que eu passo. Sempre aqui nas nossas aulas. Tá? Ele é bem legal de fazer. Ele não... Não tem muita dificuldade. Só no K. Que é um pouquinho complicado. Mas eu vou fazer pra vocês verem também. Ó, o K, você vai subir uma letra L. Na letra cursiva, ó. Subiu, desceu, fez a letra L. Aí, você vai vir aqui, ó. Mais ou menos, pra ficar tudo aqui do mesmo tamanho, nessa linha aqui. Fazer essa curva e já descer. Então, esse aqui é o nosso K. Tá bom? Tenta voltar o vídeo pra você conseguir fazer ele, que ele fica bem bonito, bem elegante. Ó, o R eu faço dessa forma, pra ficar bem legal. O S, ó. Puxa uma perninha aqui. Esse alfabeto, esse alfabeto aqui, é o que eu gosto de usar. Aqui eu errei, fui falar, ó. T, U, V. T, U, V, W. Vou pôr aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. É W. Depois vem o X, Y e o Z. Ok? Como eu estava falando, esse alfabeto aqui é que eu uso pra escrever aqui, ó, no meu dia a dia. Tá? Lembrando que a minha letra não é pequena, ela é bem grande. Mas eu estou aqui fazendo pra vocês verem que legal que fica. Fica bem elegante mesmo uma letra pequena. Depois que vocês fazerem o alfabeto, viu que ficou tudo bonitinho, do mesmo tamanho? Você aí já vai partir também. Agora, pra padronizar a letra, você vai passar uma linha aqui, ó. Pra você deixar o seu alfabeto do tamanho que você deseja. Você fez ali, viu como que é a curva de cada um, de cada letrinha. Aí, você sim vai passar um traço pra poder fazer o alfabeto, deixar aí bem legal. Acho que eu fiz bem pequeno aqui, talvez não dê pra vocês enxergarem. Mas, ó, fiz essa linha aqui. Aí, eu vou fazer o mesmo alfabeto que eu fiz dentro dessa linha, tá vendo, ó? Tem que ficar tudo aqui dentro, bonitinho. Aí, você vai treinando. Se você tiver o caderno de caligrafia, ó, ó a letra K de novo, ó. Se você tiver o caderno de caligrafia, beleza. Aí, você pratica no caderno de caligrafia. Só que o caderno de caligrafia, ele tem lá o tamanho ideal da linha, o espaço da linha lá. Se você quiser uma letra menor do que o espaço do caderno de caligrafia, você pode fazer aqui, como eu estou fazendo. Faz o tamanho que você deseja e treina aí bastante dentro dessa linha. Fez o alfabeto, ficou legal. Aí, você vai partir aí pra uma frase, tá? Vou colocar aqui, ó. Uma frase ou uma música que você gosta. Vai ficar bem legal também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como eu falei pra vocês, não tem necessidade de fazer a letra maiúscula, porque ela já é grande mesmo, ó. Mas, a letra é pequena. Ó, escrevi quando aqui, viu, gente? Tá errado. Eu comecei a minha frase errada, mas aí você treina aí o quando também. Ou a frase que você quiser. Vou escrever aqui direitinho, pra ficar bem legal. Então, vai ficar bem elegante mesmo, ok? Então, você vai treinar aí. Diga aí no comentário se você gostou. Também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Porque tem alguém que possa estar precisando, aí vai ajudar bastante. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Já já eu volto com mais vídeo pra vocês. Super beijo e fiquem com Deus! E aí Obrigado.